Olá, pessoal. As empresas já começaram a divulgar seus resultados nos Estados Unidos e aqui no Brasil começarão em breve. Como que foram esses resultados lá fora? E o que a gente pode esperar da temporada de balanços aqui no Brasil? Confira agora no Radar da Semana. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui, na nossa mesa de hoje, a gente trouxe todo o research do BTG Pactual. Quase todo. Para falar de Brasil, de análise de ações locais, a gente está com... Cadu vai brigar com a gente. Não dá para falar, mas brincadeiras. A gente está com o Bruno Lima aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Mas você já é tipo... É, o novato tem que ter um melo. Deve ter uns 50 programas que não aparecem por aqui. Não, mentira. Apareceu recentemente. É que ele está no Morning Call, semana passada fez um Morning Call. Um cara offshore. Quando o pessoal chama, a gente está sempre à disposição. O banco chama, a gente só atende. E o Vitor Mello, como a gente já chamou aqui, ele vai falar aí de todo esse cenário internacional, que nessa semana é super importante, né, Vitor? A gente vai falar aí da queda das ações de tecnologia e além dos balanços. Sem dúvida, Marcelle. Eu tenho tido mais trabalho do que de costume. O ano inteiro tem sido assim, mas o ano estava mais, se é que dá para a gente falar assim, mais simples, né? E aconteceu bastante coisa nos últimos sete dias corridos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma pauta bem importante, né? A gente tem até sido bastante provocado para participar dos podcasts, até para comentar um pouquinho sobre esse tema. Então, vamos lá. A gente vai detalhar isso das ações, né, de tecnologia, mas antes eu queria te perguntar. Desses balanços que já saíram, os grandes bancos já divulgaram. Nesta quinta-feira tem Netflix, então começa ali o setor de tecnologia. Tem algum destaque ali dos bancos? Tem, tem, sempre tem. Eu acho que é primeiro a leitura setorial que a gente tenta sempre fazer, né? E como a gente de costume já fala aqui, desde 2022, talvez, nesse mesmo fórum aqui no podcast, é bastante importante essa leitura dos bancos para a economia como um todo, para os setores como um todo, mas especificamente também no momento de, talvez, de transição de política macroeconômica nos Estados Unidos, né? Ou seja, eventuais cortes de taxa de juros na nossa expectativa no fim do ano, em setembro e em dezembro. É, entender como isso vai impactar os grandes bancos, né? É, na nossa leitura, eu acho que o mercado, ele também foi, foi em linha com essa, com essa leitura. Os melhores resultados, eles foram do Bank of America, e é que foi uma surpresa para a gente, a gente não esperava isso, e do Citigroup. É, Bank of America é um banco que tem uma, uma duration dos seus ativos maior, uma duração dos seus ativos um pouco, um pouco maior aqui, e então ele acaba se favorecendo de quedas de taxa de juros, e foi o que aconteceu recentemente com a curva americana e com a reprecificação. Do lado do CIT, do lado do CIT, o que aconteceu foi, na verdade, os esforços de corte de custo do turnaround do banco, ele tem continuamente se mostrado algo frutífero, o que tem sido muito positivo também, também para as ações, né? Em outubro do ano passado, as ações negociavam perto de 40 dólares, e agora elas estão negociando perto de 66, 67 dólares, ainda a 0.5, 0.6 vezes book, ou seja, 0.5, 0.6 vezes o valor patrimonial do banco, que é algo que a gente ainda considera relativamente atrativo para um banco que está passando por um processo de reestruturação, de turnaround. Olhando na outra ponta, e aí talvez os resultados que eles tenham marginalmente ou decepcionado um pouco mais, eu acho que foi o resultado do Wells Fargo, principalmente por conta da margem financeira bruta, e a margem financeira bruta dos bancos, ou NII em inglês, nada mais, nada menos é do que o que você recebe de juros versus o que você paga de juros, o seu funding. Para o Wells Fargo, essa dinâmica está bastante negativa, o banco no começo do ano tinha divulgado um guidance de uma queda da margem financeira bruta de 7% a 9% no ano, algo que não foi visto nos seus principais pares. Quando o mercado viu esse guidance, ele falou, poxa, talvez eles estejam conservadores demais. Já no segundo semestre, do segundo trimestre, perdão, do ano, o que o mercado tem visto é que esse guidance tem se confirmado. Então, as ações têm, de fato, sofrido um pouco aqui. Talvez um outro resultado que não tenha sido tão bom, o do Morgan Stanley, principalmente por conta, aqui no Brasil, do que a gente chama de net new money, lá fora net new assets, no caso do Morgan Stanley. Eles têm, eles tinham um objetivo no ano de conseguirem trazer, internalizar perto de 300 bilhões de dólares no ano. No primeiro trimestre, eles fizeram 92 bilhões, mais ou menos. Nesse segundo trimestre, eles fizeram algo como 36, 37 bilhões. Então, anualizando esse resultado do primeiro semestre, eles ficariam aquém do esperado. Então, esses dois resultados dos grandes bancos foram algo que surpreendeu negativamente na margem aqui. Por último, e aí eu acho que até, já deixa para a nossa conversa mais na frente, nessa madrugada saiu o resultado da TSMC, resultado super importante para a leitura de mercado dos Estados Unidos também. É a fabricante de chips da Apple e da NVIDIA. Exatamente isso, Marcella. A fabricante, é a maior fabricante de chips a nível global, é uma das founders, ou seja, das fábricas que de fato produzem os chips. E esse resultado, ele foi muito importante justamente porque ele oferece uma visão do que está por vir no resultado de Apple, de NVIDIA, dado que você precisa fabricar efetivamente esses chips. A cadeia, né? A cadeia, exato. Então, dado que o resultado foi muito forte, o crescimento forte no contra-ano, aumento de guidance, o mercado já esperava aumento de guidance e a companhia de fato corroborou isso. Foi um resultado operacionalmente muito bom que deve hoje, a gente está conversando aqui na quinta-feira hoje, refletir positivamente nas ações do setor, uma vez que a gente teve um dia mais fraco ontem. Legal. A gente já vai detalhar mais, vou te perguntar mais alguns detalhes, até das expectativas, né? Os bancos, é legal olhar o que eles estão vendo aí para os próximos meses. Mas antes, Bruno, para começar aqui do Brasil, qual que é a expectativa aí para a temporada do segundo trimestre? Deve ter algum setor em destaque, alguma empresa? Ou a gente vai ver mais exportadoras, né? Porque a gente teve a alta do dólar no segundo trimestre. O que vocês esperam ali de destaque positivo e negativo? De novo, assim como tem sido os trimestres anteriores, a dinâmica tem sido muito mais micro do que setorial. Obviamente, com os setores de commodities, eles têm o top-down do preço, ele acaba sendo imperativo em várias frentes. Então, por exemplo, só o retorno de produção da Vale. Apesar do número de produção ter vindo ok, e o preço realizado, que justamente por conta a Vale comercializou, sua produção, ele veio pior do que a gente tinha, do que o mercado tinha. Então, você tem um efeito volume positivo, mas um efeito preço negativo. Então, o resultado ali deve ser realmente, juntando, fazendo a conta, deve ser do lado mais fraco. Por outro lado, em commodities, o setor de commodities, tirando metálicas e petróleo e gás, metálicas ainda deve ser um trimestre um pouco mais fraco, tirando o CBA, que deve mostrar mais um trimestre de recuperação da operação, muito ajudado pelo próprio preço de alumínio, mas também por iniciativas de custos, de otimização de estrutura de custos. Mas, de erogia, deve ser um trimestre um pouco do lado mais fraco, se ainda tem uma penetração muito grande dessa importada, impactando o preço. Vale, a gente comentou agora rapidamente. Petróleo e gás, o preço do petróleo ainda está relativamente bom, então você tem uma ajuda desse lado, só que a gente também sempre fica de olho na parte do custo de produção. Então, tem esse aspecto específico, mas deve ser um trimestre relativamente bom para as empresas também. O mercado continua privilegiando muitas companhias que são mais capazes de gerar caixa, e não somente isso de acelerar a devolução desse caixa, seja via dividendo, seja via recompra para os acionistas. Então, a gente vai olhar também muito essa dinâmica no segundo T. E aí começa, de fato, algumas coisas um pouco mais específicas. Setor de educação, a gente até enviou hoje de manhã, Anima, Cruzeiro do Sul, a gente já são empresas que devem ser os destaques positivos do TRI, assim como foram já no treino anterior. Caso de saúde, continua vindo a recuperação das operações, que a gente considera nomes verticalizados. Então, Rede Dó, Rapi Vida, devem continuar sendo, na nossa opinião, destaques positivos. Segmento hospitalar, a sensualidade continua melhorando, então você deve continuar enxergando uma evolução de margem para ambas as companhias. O varejo continua a seletividade. O mercado livre deve continuar performando bem, na nossa opinião. O Smart Fit, continuar performando bem também, tanto no aspecto de recuperação de margem, começa ali alguns sinais. O mercado começa, pode começar a entender qual a capacidade de geração de caixa operacional, assim, na forma mais robusta para a companhia. E aí você tem também, como a gente comentou, a parte de setor financeiro. A gente acha que a parte de adquirência deve ser um destaque positivo, se tomo, pago e seguro. A parte de banco, a gente está vendo o Itaú ainda como uma continuidade da parte de qualidade de resultados, um pouco mais de atenção à questão do crescimento da carteira. O Banco do Brasil também deve ter um trimestre ok, bom. Bradesco ali, Santander, Bradesco principalmente, um pouco menos de visibilidade. Então, aqui, o que a gente consegue dizer é que apesar de a gente ter uma visão desafiadora da recuperação da rentabilidade do Bradesco, qualquer pequena melhoria, sinalização de melhoria, o papel tem realmente uma possibilidade de reagir olhando o curtíssimo prazo. Então, vai ser um resultado bem interessante pra gente monitorar de perto. E aí, um setor que talvez seja o único sub-setor, sub-segmento talvez ali, que a gente continua vendo números bons é a parte do Minha Casa Minha Vida, né? Então, Cury, Direcional, Plano e Plano, todas essas empresas até porque divulgaram suas prévias, os números continuam vindo muito bons a despeito do macro, tudo bem que é um segmento que eu assatuo muito com a questão do subsídio, mas continuam vindo números muito bons. Própria tenda, Cirela, também, uma empresa que vai do lado mais do média alta, também veio com um operacional relativamente bom, deve ter um segundo trimestre bom. Então, assim, olhando a dinâmica, nos parece que o que estava vindo entregou um bom tri, deve ter uma continuidade agora para o segundo trimestre de 2024. Legal. Eu queria falar com vocês agora, a gente estava até conversando um pouco antes, né? Os bancos divulgaram as expectativas que o mercado olha muito, inclusive o presidente do JP Morgan, sempre que o Jamie Dimon fala, o Vitor sempre ressalta isso. E a gente tem a situação, né, nos Estados Unidos, a campanha eleitoral, a corrida para as eleições, teve o atentado ao Donald Trump no final de semana. Então, eu queria entender com vocês como que está esse cenário nos Estados Unidos, como que isso afeta, como os discursos ali, né, do Biden, do Trump, afeta o desempenho das ações, das empresas. Pergunto isso, até porque na quarta-feira a gente viu o setor de tecnologia caindo, o Nasdaq caiu bastante, a NVIDIA acho que caiu quase 7%. Sim. Então, é esse cenário geopolítico que está pegando, é uma rotação de carteiras, e como que foram essas expectativas dadas pelos bancos? Tá bom, legal, não, beleza, Marcelo, acho que tem alguns pontos aqui na tua... 30 perguntas em uma. Tem alguns pontos na tua pergunta que eles são bastante relevantes, né, e em outras conversas internas, inclusive hoje, a gente estava falando sobre isso, de que de fato não está nem muito fácil fazer essa leitura de mercado, porque em alguns momentos você encontra indicadores discrepantes. Para dar um pequeno exemplo, se você pega nos últimos 7 dias o índice de valor nos Estados Unidos, ele está performando super bem, sobe perto de 4%, 5%, o que sugeriria talvez um momento de uma defensividade maior ou uma coisa nesse sentido, até porque é um índice pesado também em healthcare, pesado em financials, mas se você olhar o small caps, que é um índice cíclico muito ligado à economia real, ele performa ainda melhor, 12%, então você tem indicações que são discrepantes e que sugerem de fato essa amplitude de cenários que você muito bem colocou na tua pergunta que a gente está falando aqui. Em relação à visibilidade é o que os bancos têm de fato colocado. O que os bancos têm colocado principalmente para as suas próprias performances é um cenário um pouco mais difícil no curto prazo para a margem financeira bruta, apesar de eventualmente você até poder ter uma expansão de margem financeira líquida de NEM, mas margem financeira bruta é um pouco mais apertado porque os depósitos que eles tinham um custo de funding muito baixo, os consumidores têm de fato pressionado para aumentar o custo desses depósitos e em contrapartida você vai ter queda de taxa de juros. Então você pode de fato ter alguma pressão na margem financeira ou de fato o maior perdedor aqui tem sido o Elfago e eles têm comunicado isso. Segundo ponto da tua pergunta que ele é que também é bastante pertinente na eleição acho que antes antes desse fim de semana a retórica eleitoral e aí fazendo já um disclaimer gigantesco que não é minha área de expertise a gente tem bastante gente no banco que fala sobre isso muito melhor do que eu mas antes do fim de semana a retórica eleitoral ela estava muito mais voltada para o Biden e para a capacidade dele ou não de concorrer à eleição e depois do fim de semana se virou uma retórica muito mais pró-Trump no fim das contas as duas conclusões elas estavam levando basicamente ao mesmo lugar que era um favoritismo do partido republicano e eventualmente até um aumento da probabilidade de ocorrer uma maioria dos republicanos no senado uma maioria na câmara que hoje é talvez onde tem a maior disputa e também um presidente republicano ou seja um Republican Sweep como o pessoal está chamando nos Estados Unidos quando você tem esse tipo de situação você pode ter algumas pautas republicanas eventualmente a depender da pauta a depender de como isso passa por votação sendo aprovadas de maneira mais mais simples o que é fato também é que depois desse fim de semana a base republicana ela continua e está muito mais aquecida para a eleição por conta do como você colocou do atentado um ponto importante aqui de mercado é que de fato tem surgido alguns chamados Trump Trades relacionados à expectativa da vitória do Trump um desses que a gente até escreveu um relatório uns três meses atrás meio para o fim de abril é por exemplo é por exemplo o índice de small caps teve um trigger importante agora mas o índice de small caps agora ele vem performando muito bem também e por último eu acho que o último ponto da tua pergunta que é algo até mais conjuntural mas que pode ter efeitos a nível estrutural também é o que aconteceu com a performance das ações nesses últimos nesses últimos dias acho que tiveram três ou quatro eventos importantes o primeiro deles foi o CPI da semana passada o mercado esperava uma alta de 0.1% o nosso time macro aqui esperava 0.08 0.09 um pouquinho abaixo do mercado e na verdade veio uma queda de 0.1% então foi um número muito mais benigno do ponto de vista de inflação e possibilitando e abrindo o caminho talvez deixando mais claro que de fato o Fed ele precisa cortar juros em algum momento desse ano a nossa expectativa como eu comentei no começo do programa do nosso time macro é de dois cortes em setembro e um em dezembro naquele dia começou uma rotação já bastante forte para setores cíclicos então naquele dia algo que é até bastante diferente do que vem acontecendo nos últimos 19 20 meses o setor de tecnologia ele performou muito mal no dia caiu perto de 2% enquanto o Chilits foi muito bem o Real Estate é um setor que está bastante atrasado foi também muito bem e aí na sexta-feira houve uma continuidade desse movimento na segunda e na terça-feira dessa semana na verdade na terça-feira dessa semana terça-feira à noite saiu uma entrevista do Donald Trump falando sobre Taiwan que eles até poderiam defender Taiwan mas não sem uma contrapartida e isso pesou para o setor obviamente porque era o que a gente comentava é o maior fabricador de chips a nível global que tem a maior tecnologia tem algumas tecnologias que só a TSMC possui então isso acabou pesando nas ações principalmente no ADR nos Estados Unidos em Taiwan a ação que chegou a cair 2, 2,5 nos Estados Unidos caiu 8 além disso o Trump também a administração do Trump perdão a administração do Biden colocou algumas políticas e tem falado de maneira mais aberta de que gostaria que alguns dos seus aliados eles não exportassem semicondutores para a China e isso é muito importante aqui parece sutil mas são os aliados então nos Estados Unidos efetivamente já existem várias restrições para as empresas americanas exportar semicondutor para a China vários deles na NVIDIA a NVIDIA só pode exportar GPUs por exemplo com uma capacidade inferior da mais moderna não é uma tecnologia de ponta mas aliados e aí mais especificamente até por exemplo a ASML que é uma empresa holandesa que faz parte da cadeia de produção de semicondutores parte de litografia de sistema de litografia ela acabou sofrendo bastante ontem 13% frigir dos ovos aqui Marcelo o ponto é o seguinte apesar de da NVIDIA ter sofrido ontem apesar de outras empresas nos Estados Unidos como o Broadcom também ter sofrido por causa nessa política do Biden no fim do dia ele já está em vigor hoje uma restrição das empresas americanas a discussão é sobre empresas de fora dos Estados Unidos em que os Estados Unidos eles não tem nem jurisdição para de fato dizer o que essa empresa pode fazer ou não você tem uma eleição você está fora e você tem uma eleição daqui a 4 meses 3 meses e meio 4 meses para acontecer nos Estados Unidos a gente entende óbvio no primeiro momento a restrição nunca é bom principalmente por um consumidor tão grande quanto é a China mas hoje na nossa visão parece ter tido um pouco de uma reação talvez exagerada em relação a notícia da administração Biden e acho que você até mencionou também tem a questão do rotation das carteiras tecnologia já subiu demais então os investidores começam a realizar em tecnologia e ir para outras ações tem sem dúvida é exatamente isso Marcelo achei no nosso outlook de meio de ano que a gente enviou para os clientes a gente até colocou bastante gráfico em relação a isso ao quão tinha andado mais o S&P market cap weighted que é como a gente vê ele na tela do que por exemplo o S&P equal weighted o S&P equal weighted nada mais é que o S&P com todas as ações ponderadas igualmente então a NVIDIA ao invés de ter 6,5% igual ela tem no market cap weighted ela tem 0,2 a Apple tem 0,2 a JP Morgan tem 0,2 todas as empresas tem 0,2 e basicamente a análise que você tenta fazer comparando esses dois índices é enxergar a dispersão de performance se você tem uma dispersão muito concentrada o S&P normal vamos chamar assim ele performa muito melhor do que o S&P com uma ponderação igual era o que estava acontecendo até o começo do ano até antes da semana passada na semana passada a gente teve uma inversão disso o S&P com uma ponderação igual ele começou a performar muito melhor o small caps performou muito bem nos investidores eles começaram a procurar outros plays outros cavalos que estivessem atrasados que pudessem justificar também boas performances daqui pra frente seja nível de valuation foi muito rápido isso essa rotação ela tem sido muito rápida até semana passada o Russell 2000 que é o índice de small caps dos Estados Unidos ele estava zerado no ano agora ele já sobe 12% o S&P que subia 19% no ano 19,5% no ano ele está agora subindo 17,5% então você tem uma performance já muito mais em linha desses dois índices do que era anteriormente legal e Bruno aqui no Brasil a gente viu no segundo trimestre ali o dólar disparando acho que em 2024 até junho subiu 13% a gente deve ver esse efeito nos resultados das empresas já do segundo trimestre fica mais pra frente como que essa alta do dólar pega ali no desempenho nos números não bate tão rápido porque você tem um efeito de de venda realizada dependendo do câmbio que você contratou só que o mercado ele acaba ele antecipa tudo isso então a gente viu algumas empresas que são mais dolarizadas tem uma receita em dólar maior do que custos em dólar performando bem as ações performando bem começando a antecipar um pouco uma mudança de nível do dólar real a parte de proteína é um caso a parte de açúcar etanol também a parte da própria vale a parte de mineração tem muito mais receita dolarizada do que do que custo em dólar a Gerdau tem 60% das superações lá nos Estados Unidos então você tem um efeito de translação então você gera seus recursos em dólares você converte para reais está convertendo mais reais para cada dólar para cada dólar gerado lá fora então esses ativos alguns desses ativos acabaram performando bem apresentando desempenho mas não deve ser no segundo tri que a gente já vai de bate pronto ver o número a gente consegue fazer algumas simulações para X nível de depreciação do câmbio quanto isso geraria noibidade de cada companhia a gente até já escreveu sobre isso também então tem relator lá no content com essa tabela de todas as empresas então mas nesse ponto de novo assim até pegando um pouco do que o time macro comentou recentemente parece ser muito desafiador o câmbio voltar para alguma coisa abaixo de 5,20 por ali então trabalhar com esse nível de depreciação cambial no prazo mais longo deveria sim ajudar algumas companhias o que a gente sempre salienta é que você nunca deve tomar decisão de investir só com base nisso porque se tem alguma coisa que é bem difícil você ver uma tendência mais longa assim é câmbio então o que realmente tem que ficar de olho é capacidade de demanda se a demanda realmente ela está vindo de forma saudável para que você consiga vender ou prestar o serviço que você está se propondo quando a gente pensa nesse aspecto JBS é uma visão de demanda melhorando ao longo do tempo apesar do ciclo nos Estados Unidos ainda está um pouco mais negativo açúcar e etanol é onde a gente encontra hoje quando a gente coloca todas as commodities ali de agro onde a gente tem uma visão mais positiva e aí você tem bom petróleo as próprias junior companies a própria Petrobras também de certa forma captura essa questão da desvalorização cambial e para um nível de petróleo de 83, 84, 85 dólares o barril que é inclusive bem acima do que a gente trabalha olhando o petróleo médio para 2025 essa continuidade também deveria ser positiva então você tem alguns bolsões ali que devem capturar de novo uma mudança de nível de câmbio ao longo do tempo aparecendo mais EBITDA mais geração de caixa operacional lá na frente e até falando essa tabela que você falou o guia da temporada de balanço eu vou deixar o link aqui na descrição porque está bem legal Bruno tem ali a empresa o quanto que vocês projetam para lucro EBITDA receita como que foi o resultado no trimestre anterior a estimativa do consenso do mercado dá para ter bem detalhadinho ali então eu vou deixar mas também o site content.btgpactual e aí até falando nisso eu peguei uma projeção lá eu peguei da Petrobras eu vi ali uma expectativa de um lucro líquido de 29.9 bilhões de reais uma embitda de 70.5 bilhões de reais se eu me confundir nos números me corrija por favor e a gente viu a Vale também que divulgou nessa semana os dados operacionais com o crescimento da produção de minério das vendas então assim como são as blue chips do Ibovespa as duas empresas ali com maior peso como que está detalhar um pouco como que está a expectativa para esses dois balanços então assim no caso da Vale está mais está mais desafiador esse curto prazo esse efeito do preço realizado mais fraco pesa um pouco do lado negativo mas também de certa forma não deve ser agora quando ela divulga relatório de produção o mercado já fica com uma percepção melhor do TRI o caso da Vale aqui é na nossa visão tem outros desafios que estão pesando deixando ali o horizonte um pouco mais um pouco mais nebuloso essa questão ainda da sucessão do CEO seria importante concluir isso no prazo que a própria Vale está colocando e a Vale tem sido muito proativa em realizar as comunicações perante o mercado para de fato o mercado estar muito ciente de cada passo que está sendo tomado o que é muito bom tem as questões ainda das provisões ainda a questão de relação às provisões do Samarco o mercado já tem uma leitura hoje melhor mas seria muito bom para o ativo Vale é muito positivo chegar a uma conclusão relacionada ao acordo com o governo tanto estadual quanto federal e endereçar esse ponto e aí tem uma questão e é mais top down que é a China que os dados recentes acabaram vindo de novo do lado negativo a gente vê os números recentes ali de PMI PIB todos eles piores do que o mercado tinha pegar número de vendas de imóveis poxa está no pior nível da série e por outro lado apesar de a gente estar agora no terceiro plenário que é um evento importante para a gente conseguir identificar quais seriam políticas que poderia vir de política estimulativa por parte do governo chinês a sensação que fica também que você não vai ter muita modificação vis-à-vis o que tem acontecido no passado recente então também o top down desse lado também não tem ajudado então você tem um ativo que o dividendo ele é muito bom 10% de dividend yield do ano por outro lado ele é um dividend yield que é abaixo quando você compara com a própria Petrobras já trazendo um gancho para outra história e aí o mercado quando você está nesse ambiente de um custo capital ainda relativamente alto o mercado a gente já falou isso algumas vezes o mercado ele sempre vai pendular a favor das empresas que são mais capazes de gerar caixa e devolver esse caixa para o acionista você quer ter o retorno rápido o mais rápido possível do teu investimento e aí isso acaba favorecendo muito mais a discussão de Petro quando você pensa no todo apesar de também na Petro você ter vários tem vários ruídos hoje teve a discussão da possível recompra da Petro de Matarip que é a antiga R-Lan que a própria Petro vendeu para o Mubadá lá no passado lá em 21 e a Petro hoje como ela tem muito mais exploração e produção dentro do seu balanço que é um business muito mais gerador de caixa que é mais alto do que refino na margem quando você aumenta o teu share de refino na história você historicamente você olhando a Petro você piora a tua rentabilidade por outro lado dado que a companhia está realmente desalavancada gerando caixa mesmo com essa aquisição essa possível reaquisição reinvestimento de Matarip a gente ainda enxerga olhando 12 meses adiante a Petro vai gerando 16% de dividend yield o que é realmente muito bom ajuda ali a gerar um colchão nessa frente de devolver dividendos para os acionistas e aí nessa parte mais de resultado da Petro de novo a gente não enxerga não vê ali grandes surpresas no resultado acho que é muito mais a questão de novo de visualizar essa alocação de capital ainda pendulando mais a favor do pagamento de dividendos do que em M&A ou enfim o próprio o CAPEX em coisas que deveriam que tem uma rentabilidade menor historicamente a Petro ela acaba investindo menos do que ela diz que vai investir o que acaba boa parte das vezes se tornando mais geração de caixa e consequentemente dividendo para o acionista então assim olhando no prazo mais longo a gente ainda tem uma visão de que a Petro vai continuar devolvendo esses dividendos num montante significativo para os acionistas o que é bom então a nossa tese é realmente muito mais ancorada nesse aspecto legal bom acho que é só isso acho que a gente conseguiu dar um panorama né boa só isso tudo isso só tudo isso exatamente mudou na frase só tudo isso então eu queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa algum outro setor que a gente não tenha falado alguma expectativa eu acho que acho que não mas acho que só para começar a gente já está no começo da temporada de resultados lá fora começou basicamente há cinco dias seis dias cinco dias úteis então ainda tem bastante coisa para acontecer tem bastante divulgação até o fim até o fim de agosto as mega caps são no final do mês então ainda tem bastante coisa para acontecer o comparativamente de crescimento com o que o consenso espera e obviamente depois do que a gente já discutiu aqui ultimamente se essa barra não for cumprida sem dúvida nenhuma tem espaço para drawdowns então a gente tem ficado mais cauteloso com o mercado lá fora tem ficado também um pouco nas nossas recomendações um pouco mais defensivo mas isso tudo muito de maneira muito relativa acho que o mais importante é que a nível estratégico tem uma alocação internacional, isso é sempre muito importante. Acho que o Bruno falou especificamente do dólar para o investimento em empresa, mas também vale o mesmo para o investimento no portfólio pessoal. Tomar a decisão de investir de novo a fora só baseado no dólar, a gente acha que não é talvez o melhor, porque você acaba perdendo janelas de oportunidades, querendo ou não o S&P, falando apenas do S&P, nem dos nossos portfólios, mas o S&P andou perto de 17,5%, 18% no ano em dólar. Então, eu acho que essa mensagem, ela talvez seja mais importante, ainda tem para acontecer estrategicamente, é importante que o investidor tenha uma alocação internacional. Conjunturalmente, a gente tem ficado um pouco mais com uma visão neutra para o mercado acionário americano. Legal. Muito obrigada, Victor. Valeu, Marcelo. Não, eu só ia complementar que, a despeito de tudo isso, dessa questão ainda de Brasil, que a gente sempre discute de custo de capital alto, enfim, a questão do fiscal. O Brasil, ele e o movimento de preço recente deixou isso até mais mais nítido, o Brasil, ele continua sendo ali uma discussão de uma discussão global, pelo menos no curto prazo. A Bolsa bate 119, vai para 130 e tudo bem, teve um discurso na margem um pouco melhor por parte do governo, de olhar na questão do fiscal, mas não teve nenhuma, ainda com uma ação concreta relevante. Mas teve um vento a favor, muito bem-vindo, da parte global de reprecificação da probabilidade de queda de juros por parte do Banco Central Americano. Então, nesse ponto, como o mercado emergente que a gente é, a gente captura também um pouco desse aspecto. E a alocação aqui continua muito baixa, tanto por parte do investidor estrangeiro, que tudo bem, agora em julho entrou seus 3,5 bilhões de real, mas o local ainda tem uma alocação historicamente baixa também em ações. E assim como houve um rotation lá fora, acho que é cedo para advogar que você vai ter alguma coisa significativa para cá também, até porque, de novo, a gente tem a discussão de China, a China acaba sempre sendo ali um ponto de reflexão por parte do estrangeiro quando ele pensa em alocar emergente, mas aqui você tem as empresas, de fato, cada vez mostrando que conseguiram passar ali do ponto de inflexão, principalmente as empresas mais ligadas à parte doméstica, e gradualmente estão melhorando seus níveis de rentabilidade. E para níveis de valuation muito deprimidos, o que a gente advoga é que pouca coisa boa pode representar um bom retorno na margem. Então, acho que é só para a gente não perder de vista um pouco desse aspecto também. Legal. Muito obrigada, Bruno. Valeu. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Então, é isso. Se você curtiu o nosso conteúdo, por favor, siga o nosso canal no YouTube do BTG Pactual, o canal do Radar da Semana aí no Spotify ou em outras plataformas de podcast. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho